Música Os moradores dos bairros Planalto e Santa Luzia são os primeiros a fazer parte da rede de vizinhos protegidos. 40 famílias já estão cadastradas. Um apito vai ajudar a alertar a comunidade em caso de alguma suspeita. Música Outras medidas simples também podem fazer a diferença. A troca dos telefones dos vizinhos, telefones celulares, onde eles podem verificar se está tudo ok com o vizinho. E dicas mais rápidas de segurança, de comportamento pessoal, para prevenir mesmo o acidente. Além disso, são as reuniões semanais ou quinzenais, onde poderão trocar hábitos, um ajudando o outro na segurança. A união aumenta a segurança de quem antes convivia com o medo. O resgate do sentimento de segurança, isso foi muito importante a partir da rede de vizinhos protegidos. É um por um, por todos e todos por um. A intenção da polícia é expandir o programa para outros bairros. Não adianta a polícia querer fazer isso à força, levar para a comunidade se ela não estiver interessada. Então, primeiro, é o interesse da comunidade. Posteriormente, nós estamos à disposição de estarmos implementando. A gente está aqui, então, primeiro, é o interesse da comunidade.